O jornal Folha de São Paulo trouxe hoje um artigo assinado pela presidenta Dilma Rousseff. No texto, a presidenta destaca a importância da parceria entre Brasil e Argentina, que completa 30 anos. Dilma disse que a declaração de Iguaçu, firmada em 1985, é um marco na história da integração latino-americana. Ela destacou essa integração entre os países como um importante mecanismo na superação de obstáculos. A presidenta citou ainda a definição feita pelo novo presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, de que Brasil e Argentina são muito mais do que parceiros. Para Dilma Rousseff, os dois países ainda possuem amplas potencialidades e espaço de cooperação que podem ser explorados.